Fala, boa tarde, tudo bem? Terça-feira, 14 de agosto, são 16 horas e 30 minutos. Você pode avisar a proprietária do carro, a empresa a qual fez esse protesto contra a Nissan do carro, que eu, Nélio, proprietário da Nélio Oscar, me comprometo a consertar esse carro aí, que tiver que trocar turbina, sem custo algum para eles, tá? Eu faço isso aí sem problema algum, tá ok? Para que a gente possa ver o cliente satisfeito aí e dar esse exemplo aí para a Nissan, tá ok, meu amigo? O motor aí, eles deram um lançamento de 82 mil reais, falando que eu fico condenando o motor e turbina, tá aqui óbvio, chegaram assim com o jantar, não tô nem picada. Certo, certo. Então, assim, eles têm de desenrolar só primeiro, outro, pra ver o valor que a gente passou com esse carro, posto que tá diário esse carro no contrário da gente, qualquer coisa, eu preciso fazer isso, que eu errei. Então, mas o engenheiro foi lá pra vocês, e isso? Sim, eles levaram a caminhonete, nós fizemos o camarão deles ontem, chamou o engenheiro dele, o advogado dele, o nosso engenheiro e o nosso advogado. Certo. E aí, chegaram à conclusão de que não, tem nada no motor da caminhonete. Certo. Foi o negócio do cenário. Aí, ó. É, complicado, né? E a funcionária tava falando que o motor tava condenado. E a condenou o motor, eu vi de tudo, e falou que não era garantia. O que é claro, né? O motor foi pra passar 5 mil. Olha, né? Agora, 40, mesmo problema, e eles falam que não é garantia. Certo. E que ano que é a caminhonete? Oi? 2015. Eu vi que... Eu tô com o carro de 2017, velho de ontem. Olha. Aí, eu também não sei como é que ele conseguiu, né, o carro de 2015, velho de ontem em 2017, velho de ontem em 2017, eu vi que o carro também. Certo. Certo. Enfim, infelizmente, a história é essa, Agora, tá na mão deles, vamos ver o que eles vão decidir. Correto, correto. Então, bacana, mas que coisa que nós estamos por aqui? Tá, velho. Tá, jóia? Depois eu sou uma passe, professor. Obrigado. Valeu. Nada, velho. Valeu. Tchau, até mais. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.